Nós somos a Upertools, somos um parceiro SAP Gold para soluções SAP Business One, especializados no segmento de indústria, distribuição e também no varejo, onde nós temos algumas soluções que são complementares ao Business One, que é a nossa suite de soluções BR-1, que atendem amplamente a todas as necessidades das verticais de indústria, distribuição e serviços profissionais. Essas soluções são soluções homologadas e certificadas pela SAP. Estamos no mercado há mais de 13 anos, atendemos hoje cerca de mais de 200 clientes. O objetivo principal da Upertools é o compromisso com o cliente, desde o processo de captação do cliente de prospecção, durante todo o processo de implementação do SAP Business One e também de todas as suítes de soluções complementares que nós desenvolvemos específico para cada um destes segmentos. O mais importante na estratégia de pessoas é nós atrairmos os melhores, retermos estes melhores e desenvolver continuamente as pessoas que estão aqui, os nossos talentos. O mais importante na área de pré-vendas é entender a necessidade do cliente e propor a melhor arquitetura de solução em SAP Business One e BR-1. O mais importante na área de serviços é auxiliar o cliente na busca constante de melhorias de processos e inovação tecnológica nas soluções SAP Business One e BR-1. Aqui na Upertools, o que mais valorizamos na área de projetos é a entrega de qualidade da implantação dentro do custo, prazo e escopos definidos com o cliente. O mais importante na área de inovação é trazer a transformação digital aos clientes, transformando palavras como Big Data, IoT, Machine Learning e Inteligência Artificial em algo que impacte nos negócios dos clientes. O maior desafio da Upertools é levar ao mercado quem é a Upertools, o que fazemos, o que sentimos. É mostrar os nossos valores ao mercado, como uma equipe comprometida, engajada, sempre focando no cliente e em suas experiências. O principal desafio da área de operações é colocar em prática o conceito de Customer for Life. É fazer com que o cliente se sinta em casa a partir do momento que ele fez o investimento em SAP Business One e BR-1, promovendo um relacionamento e inovações tecnológicas pra que juntos possamos crescer. A gente aqui na Upertools entende que cada cliente é único. Cada cliente tem sua necessidade. E o desafio da equipe de produtos é desenvolver a melhor solução pra cada um. O resultado de todo o trabalho e compromisso do time da Upertools é refletido no maior programa de cases de sucesso de SAP Business One. Parceria Excelência Experiência Sucesso Qualidade Confiança Excelência no atendimento Transparência Competência Parceiro fiel Relacionamento Tranquilidade e credibilidade Confiança Profissionalismo Solução Parceria Relacionamento e confiabilidade É o que existe melhor em consultoria do SAP Business One ça E até a próxima! F Joint